Ontem à noite, a Sanepar regularizou o fornecimento de água para os moradores de condomínios na zona norte de Londrina que vinham enfrentando desabastecimento desde a véspera de Natal. No entanto, os moradores ainda estão preocupados com a possibilidade de um novo desabastecimento nas próximas semanas. A Sanepar planeja concluir a construção de um novo reservatório em março do ano que vem para atender toda aquela região. Foram mais de três dias seguidos sem água. A situação foi restabelecida às oito horas da noite de ontem. A Janaína, moradora do quarto andar, em um dos prédios do condomínio Flor de Lótus, ela ainda teme a precariedade do serviço na região. E ontem que foi normalizado por volta das 20 horas. Mas esse não foi o primeiro episódio. Desde o ano passado, quando inaugurou o condomínio, nós temos essa falta de água. E sempre aos finais de semana. Cada vez tem uma resposta. Então, isso não é possível. Não é normal que a Sanepar faça esse atendimento tão precário, praticamente há dois anos. E praticamente é sempre aqui na região da zona norte, aqui nesses novos condomínios. A caixa d'água do condomínio tem capacidade para abastecer todas as mil famílias que moram aqui por, no máximo, 24 horas. Ou seja, se não for abastecida a água da rua regularmente, os moradores ficam rapidamente sem água. Os próximos dias, este condomínio prometem ser assim. Com água. Isso porque, segundo a Sanepar, a tubulação que traz água para cá foi consertada. O que acontecia era que a água vazava para uma tubulação que tinha rede de esgoto. Agora, os moradores questionam sobre a estação de distribuição de água que era para ter sido entregue em abril. E tem capacidade para abastecer até 50 mil moradores. Então, esta obra, ela tinha a previsão de estar pronta em abril, mas devido a problemas de legalização, com a questão da duplicação da Saúl Okind, com a questão de alvará de obra, esta obra teve um pequeno atraso. Mas, independente deste atraso, a obra está em andamento, vai ser concluída agora em março, que depende, ele vai receber água de uma outra estação elevatória que está sendo feita, lá na zona norte, no estado do café. São três novas elevatórias lá e uma delas vai jogar água para este reservatório. E daqui, ele vai levar para a redistribuição desta região.